No Breaks para até 20 micros, com autonomia de uma hora apenas, com essas pequenas baterias internamente. Será que isso é possível? Vem comigo que no caminho eu te explico. Saudações, Francisco Guilherme na área. Sejam todos muito bem-vindos ao Tecnologia com Cerveja. Aqui a gente vai aprender muito sobre as atuais tecnologias de No Breaks, dupla conversão. E também vamos aprender muita coisa sobre Short Breaks. Vamos falar um pouquinho de tudo aí nesse canal maluco que aborda os temas tecnológicos da atualidade. Espaziada, eu fiz esse vídeo, mas não com o intuito de fazer uma manutenção. Eu vejo que o assunto e a abordagem de bateria aqui no nosso canal interessa tanto para pessoas que querem adquirir os seus No Breaks, redimensionar a sua autonomia, quanto para a galera que gosta aí também de se aventurar no off-grid ou alguma coisa nesse sentido. E o cálculo para autonomia é lei de Ohms, é o mesmo. O mesmo que é para o Energia Solar, é para o No Breaks, o mesmo que é para o No Breaks é para a Energia Solar. Então se você está aqui aprendendo cálculos de autonomia, calcular ali qual bateria que você vai redimensionar do seu No Breaks ou do seu sistema off-grid, é o mesmo e vai te servir, beleza? Queria mostrar para vocês aí, tendo a oportunidade de fazer a manutenção nesse equipamento. Falo muito bem aqui da APC, por mais que seja um equipamento importado, ele não é montado no Brasil, ele possivelmente pode ser montado no Brasil, informação que estou te passando assim, mas assim, é porque a APC, ela é uma empresa americana que comprou a Microsol. Então a Microsol era nacional, ela se tornou APC. Pode ver que os equipamentos atuais da Microsol não vem mais escrito Microsoft, vem só APC. Alguns modelos aí eu vou estar trazendo de bancada short break, impedido aí de alguns ouvintes pedindo para trazer alguns modelos diferentes de SMS, mas é um equipamento que é entre os melhores, ele está no ranking aí do topo, primeira linha, alto valor agregável. Esse modelo é um modelo de torre, é um modelo mono, a gente já nota-se que não tem como ter um transformador dentro de um no-break, dentro de um gabinete dessa estrutura de 5KVA. No início do vídeo eu falei, para 20 computadores, é rapaziada, é para 20 computadores. Quem é aventureiro aí, ou como a gente chama aqui no Goiás, no-break-eiro, todo mundo me chama de no-break-eiro, porque eu trabalho com no-break há muitos anos, e sabe o quanto a gente sofria. Quem não instalou um 5KVA ferro ressonante, não sabe o que é peso, gente. Antigamente você jamais imaginaria que você iria conseguir tirar um 5KVA sozinho. Um 5KVA ferro ressonante, eu vou tentar buscar na internet, vocês vão ver o que é aí um equipamento 5KVA. Provavelmente 5KVA não pesava menos que 200 quilos, 250 quilos. Eram uns 4, 6 pessoas para carregar, para instalar, há mais de 10 anos, estou falando isso. A tecnologia online dupla conversão e veio, tomou conta do mercado, assim como vários outros pontos que a gente fica trazendo aqui. Eu sempre estou buscando aí, estou com um quadro novo que eu estou gostando demais, trazendo essa parte também futurista, uma pasta que a gente lançou aí. Sobre tecnologias do futuro também, estou gostando muito de estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês também se interagirem com o que está acontecendo em volta do mundo. Não só a área de energias renováveis, não só a parte de energia ininterrupta, mas também a parte de robôs, a parte de inteligência artificial. Tudo está crescendo em uma velocidade enorme. E a gente está aqui, presente, vivendo a revolução tecnológica. A gente sabe que todos os processos revolutivos teve um impacto direto com a humanidade e a sociedade daquele tempo. Século XVIII, revolução industrial. Agora, século XXI, a gente está vivendo uma era tecnológica. Quem diria que um NoBreak desse tamanho alimentaria 20 computadores, rapaziada? Isso aqui alimenta 20 computadores e sim, ele vai ter uma autonomia aí mais ou menos de 45 minutos até uma hora só com as baterias internas. Mas como, Francisco? Como que isso é possível? Ele tem aqui oito baterias. Não é nem de sete, rapaziada. Essas baterias aqui são de cinco, tá? O problema desse palamento é só bateria. Ele possui dois gabinetes, oito e oito, tá? Bem assim. Vou pegar o outro. Vou estar mostrando para vocês. Olha como que é show. Você troca desta forma. Ele entra aqui no seu gabinete. Então a parte superior praticamente todinha. São os dois gabinetes, oito e oito, tá? Mas como que a gente vai chegar nessa matemática? Por que que eu quero chegar com vocês aí e colocar um ponto de vista tanto para a galera de NoBreak quanto para a galera do Off Grid, como eu falei no início do vídeo? Gente, existe uma lei que é... A lei de HOMOS é uma lei irrefutável. Quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente. Quanto menor é a tensão, maior vai ser a corrente. Isso é a primeira lei que você vai aprender no curso de eletrônica. Então antigamente, os equipamentos de 5 kVA até 7,5 kVA, tecnologia ferro-ressonante, esses equipamentos trabalhavam com 48 volts, 60 volts no máximo. Não existia NoBreaks com 192 volts e 16 baterias em série. Então eu já ensinei aqui vários cálculos de autonomia, vários vídeos aí, mas vou novamente. Porque tem muita gente querendo aprender. Então é interessante ligar mais baterias em série, mas isso não é opcional, isso aí é o circuito. Mas você tem esse poder de escolha ao comprar um inversor ou ao comprar um NoBreak. Então vocês se alertarem a mais em olhar não só a potência do equipamento. Mas eu vou olhar um 2 kVA, eu não vou olhar só a questão 2 kVA. Eu preciso saber quanto que esse equipamento opera módulo inversor. Vai lá, olha lá a descrição técnica. Esse equipamento tem que trabalhar no mínimo com 48 volts. É o mínimo. Quatro baterias em série. É o mínimo. Porque, não é Francisco, mas toda vez que eu comprar bateria, eu tenho que comprar quatro. É. Toda vez que você comprar bateria, você vai ter que comprar quatro. Só que você vai pegar os cabos de bateria do seu equipamento, é cabo de 4 milímetros. É cabo de 6 milímetros no máximo. A corrente é muito baixa. Então, o cabo, a estrutura do equipamento, é todinha para uma baixa corrente. Para uma longa autonomia. Como assim, Francisco? Isso, quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente. Você pega um equipamento hoje, esse modelo. O cabo aqui, ó. Um equipamento de 5 kVA. Um equipamento ferro-ressonante, de 5 kVA, trabalhava com 48 volts. Sabe qual cabo que a gente utilizava para montar o banco de bateria, gente? 25, 35 milímetros a gente utilizava. Hoje, você monta um gabinetezinho desse, ó. Em 10 minutinhos, com cabo de 4 milímetros. Olha o cabo aqui, ó. 4 milímetros. A corrente é baixíssima. As baterias não trabalham forçada. O equipamento não trabalha forçado. Aqui eu vou mostrar de pertinho. As baterias são de... 30 de novembro de 2018. Como assim, Francisco? Você não falou que é um ano e meio? Há dois anos? É, rapaziada. Tem quantos anos aí? 2018. Nós estamos em 2023, rapaziada. Tem cinco anos esse gabinete. E o equipamento estava parado ou não, tá? O equipamento aqui, ele é de 5 KVAs. É um equipamento que tem até uns padrões de tomadas que a gente não encontra facilmente, tá? É um padrão americano. Ele tem essa proteção onde a tomada entra aqui, né? Os disjuntores. De proteção. Equipamento que possui uma certa ventilação. As portas aí de comunicação. Equipamento robusto, né? E com as baterias ligadas em série. Vamos trocar os bancos de baterias. Esse gabinete aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele em paralela aqui. Tá vendo? Ele paralela com o outro banco. Então, na verdade, ele trabalha com oito mais oito. Que é o total de 192 volts. Esse modelo é o modelo da APC. Tá? Esse modelo aqui é o... Smart UPS 6.000. Falei que era 5KVA, mas ele é o de 6KVA, rapaziada. Esse equipamento ele vai atender aí até 30 computadores. Facilmente. Mas é isso mesmo, Francisco. 30 computadores só com essas baterias aqui? Só com essas baterias, pessoal. Então, se você hoje preza por algo profissional, tente buscar reconhecer qual que é a configuração do banco de baterias. Qual que é a configuração do inversor do seu equipamento. Vamos trocar e vamos fazer alguns testes. Vou deixar ele ligado aqui pra vocês ver como é que funciona. Vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo. Tá? Claro que quando você pegar um equipamento desse pra fazer manutenção, vocês tem que... Não, não tem a prática. Bate foto. Tá? Pra vocês montarem como deve ser montado. Não é do seu jeito. Não é do jeito mais fácil. Ele tem um jeito único. Esses equipamentos importados têm esse ponto. Se você errar uma posição de uma bateria, acabou. Você não consegue montar banco de forma nenhuma. Então, as baterias é que elas vão de frente uma com as outras. Duas de frente. Duas de frente. Duas de frente. Não tem erro. Esse jumper, jumpeia uma bateria à outra. Dessa forma, as que estão de frente. E esse jumper, mais alongado, jumpeia as que estão de descostas uma pra outra. Alerta, viu? Aqui é um fusível. Tá? Tem uma plaquinha aqui, mas tem um sisteminha aqui de um fusível. Então, analise e vê se esse dispositivo, vamos colocar, né? Não rompeu o seu fusível. Dá pra ver os fusíveis lá. Tá? Vou redimensionar aí um fusível baixo. Tá? Vamos analisar. Qual fusível que possui? 6.000. Colocar do modo grosso. Vamos colocar com fator de potência. 0.7, 3.000, 4.200 watts. Joguei aí 192 volts. 21 amperes, no máximo. São dois fusíveis que tem ali. Possivelmente deve ser dois fusíveis de 10 amperes em paralelo. Beleza. Já tá sabendo calcular a corrente. Viu aí que é 21 amperes? Ah, pera aí, então, é francês. Então, por isso que é o cabo de 4 milímetros, né? Na tabela. O cabo de 4 milímetros suporta até 28 amperes, né, pessoal? Tabela aí, ó. 4 milímetros. Que dia que você ia ligar um equipamento de 6 KVAs com cabo 4 milímetros? Tecnologia dupla conversão. É um equipamento online dupla conversão. Tá aí, rapaziada. O gabinete já montado. Um gabinete, né? Pessoal, lembra que são dois com oito baterias cada. As baterias vão lacradas, como eu mostrei. Os que vão de frente estão unindo assim. Os que estão de costa. Esse aqui é o positivo que vem, passa por aqui. E vem o conector Anderson Power. Vou mostrar pra vocês aqui, atenção. Oito baterias seriam 96 volts. Lembrando que a bateria não mede só apenas 12 volts. 12 volts é a nomenclatura nominal, tá? Tensão nominal. Mede 12.8, 12.6. Então, minha tensão tá normal. Já olho a polarização, ver se eu não tive nenhuma falha. Lembrando bem, rapaziada. Ligação contínua em no-brake inadequada. Ligação inadequada em no-brake. Ligação de bateria inadequada em no-brake. É queima imediata. Então, tomem muito cuidado ao trocar esse tipo de banco de bateria. Aqui vem uma capa de proteção. Justamente, pra não correr o risco de fechar um curto com a carcaça. Você faz isso. Isso. Olha, fica legal. Olha, gente. Que coisa profissional. Olha aqui, ó. A gente já fez um. Já fiz a montagem. Isso é só, ó. Didático, né, pessoal? Olha aqui. Esse conector Anderson Power, né? Não tem como você conectar invertido. Então, ele já vem aqui, ó. Pra você já fazer profissional demais um equipamento desse, né, gente? Depois a gente vai colocar o outro agora. Vamos acabar de montar. E só subir o equipamento amontado. Vamos pro próximo. No break, em funcionamento. Olha aí, rapaziada. Esse LED significa a C-Line. Quando ele está com a rede presente. Se a gente faz a sinuação de bateria, o verde vai apagar e vai acender o de baixo. E a sinalização de bateria, funcionamento de inversor. Esse barra com uma bateria é a carga que você tem das baterias. Como a gente acabou de fazer a substituição das mesmas, ele está aí com 75%. Eu sempre falo isso no canal também. Bateria nunca vem com 100% de carga. Elas vêm mais ou menos com 80% da sua capacidade nominal. Funcionamento via inversor. Aqui não tem nenhum aceso, porque é a leitura de corrente de saída. Vou colocar novamente. Ele já faz o sincronismo. É o equipamento amontado em dupla conversão. Então o sincronismo dele é bem mais preciso do que os interactivos. Os outros é desbalanceamento de carga ou sub-solve. E este, bateria danificada. Ele acende um LED vermelho. Beleza? Vamos desligar. Desligou. Para ligar. Show! Vamos para um segundo modelo. Esse segundo modelo eu queria mostrar para vocês. Como a matemática de autonomia que eu ensino aqui no canal é precisa. Olha o robôzinho. É precisa. Esse é o modelo novo da Ingetron. Também um equipamento topíssimo do mercado. Primeira linha. É um equipamento que ainda trabalha com 24 volts. Mas ele trabalha com dois bancos em paralelo. Mostrei aqui no canal. O 3KVAs trabalha com 36 volts. Então eles já estão subindo um pouco a tensão. Antigamente trabalhava com apenas um banco de 18 amperes. Agora ele está trabalhando com dois bancos também em paralelo. Também a gente fala muito sobre a vantagem de ligar a bateria em paralelo. E olha para vocês verem. Esse aqui é 2000 VA. Vamos calcular o fator de potência padrãozinho 0,7. 1.400 watts. Dividido pela tensão do inversor. Duas baterias. 24 volts. Daria 58 amperes. Não é? Olha como que as matemáticas que eu ensino aqui no canal são precisas. Opa. Móvel não. De quanto que é esse fusível, rapaziada? Esse fusível é original. De fábrica. Ele vem um em um gabinete e outro em outro. Um fusível de 60 amperes. Então esse cálculo direto que eu ensino para vocês, só para vocês multiplicar pelo fator de potência. Vamos lá novamente. 2000. Fazem comigo aí. Vezes fator de potência. 0,7. Lembra? Igual. 1.400 watts. 1.400 watts ele vai te fornecer. Eu quero descobrir a autonomia. Divide pela tensão. Divide pela tensão do inversor. Quanto que ele trabalha? Duas baterias. Dividido por 24. 58.33 amperes. Ele precisa de uma bateria de 58 amperes para te dar uma autonomia de uma hora. Mas se você consegue identificar a corrente máxima do inversor. Então a corrente máxima do inversor é os íveis de 60 amperes. Como eu ensino aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Esteja entendendo. Esteja... Está sendo legível para vocês. Que estão começando agora. Quando eu comecei. Foi muito difícil. Não tinha internet. Não era tão... Tinha internet. Mas era menos acessível. Não tinha o YouTube. Tão viralizado. E eu fui mesmo na garra. Hoje a gente tem essa plataforma incrível que ajuda. Permite a gente ajudar outras pessoas. E eu estou gostando demais. Eu acho muito legal o feedback. Vocês me mandam uns feedback muito bacana, cara. E me motiva a estar aqui. Receber o feedback lá. Cara, o melhor canal de NoBreak. Cara, eu me fico muito feliz, cara. Muito feliz. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu vou errar. Às vezes eu posso passar alguma coisa não coerente. Mas eu sempre busco, antes de trazer qualquer conteúdo para vocês. Para vocês aprenderem aí o pouco que eu sei. E a gente agregar conhecimentos juntos. Eu fico muito feliz pelos novos inscritos. O canal deu uma guinada esse último mês. Pelas ideias de vídeos. A gente está trazendo aqui uma abordagem de bateria. A gente fez algumas importações de baterias de lítio. E quero analisar, sim, esse novo mercado. Fazer testes de fogo ali. Deixar bastante tempo para a gente passar também um conteúdo bacana. Sobre isso. E as outras ideias de instrumentações. Sobre outros NoBreaks. Tudo isso aí eu estou guardando. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder as mensagens. Mas eu leio todas com muito carinho, cara. E eu vendo que a gente está no caminho certo. Esse canal está crescendo cada dia mais. Participa desse crescimento. Deixa aí seu like. Deixa aí seu joinha. Fortalece esse canal. Ajuda a gente a crescer mais e mais. E chegar a esse conteúdo que é significante para qualquer um. Não só para quem gosta de eletrotécnica, né? Também para quem necessita de ligar uma máquina, um equipamento. Olha, esses equipamentos. Os dois equipamentos são para uma clínica. Que tem um contrato com a gente. Então, até o seu amigo médico que tem aí em sua clínica. Ele tem que entender um pouquinho o que está sendo ligado à sua ressonância, à sua ultrassom. E vamos agregar conhecimento aqui, ó. Mandem. Mandem ideias. Mandem dicas de conteúdo. Eu agradeço mais uma vez por estar participando do seu crescimento profissional. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.